Música Vocês estão em Pau Grande, na casa onde morou Managarincha, o meu avô. Ele ganhou essa casa na Copa de 58, né? Aí, quando a fábrica vendeu a casa, vieram fazer uma proposta de venda, de compra para o meu pai comprar. Meu pai morava na casa e meu pai teve que comprar a casa porque não constava em documento que a casa tinha sido dada, foi dada, mas de boca, não de papel. Música Segundo o que as pessoas dizem, as pernas deles eram tortas, elas eram uma maior do que a outra, no caso não era cada, era uma maior do que a outra. Como mostra a foto, tem uma foto ali que mostra, né? Para ele tudo era diversão, para o meu avô jogar futebol era uma diversão, não importava se era a Copa do Mundo, ou se era no Botafogo, ou se era no campinho onde ele era habituado a jogar desde jovem. Então, para ele tudo era igual, tudo era ele. O futebol para ele era uma diversão. Cacarinha tinha acidentes com o meu automóvil, não? Sim, ele sofreu um acidente onde estava ele, a filhinha, né, que ele tinha adotado com a Elza Soares e a mãe da Elza Soares que morreu no acidente. E esse acidente trouxe, assim, um trauma muito grande para ele. Eu lembro do meu avô, eu tinha 10 anos de idade, né, quando ele veio a falecer, mas eu lembro do último dia que ele esteve aqui. É a lembrança que eu tenho dele, que ele já estava doente, ele veio até para votar, né? Ele votava aqui em Pau Grande, ele veio, mas ele já estava, assim, meio cabisbaixos. Mas mesmo assim, as pessoas vinham, multidões vinham para poder pedir autógrafo, né? E ele na simplicidade, mas muito, muito, eu já estava muito doente. Eu acredito que o jogador preferido dele hoje seria o Neymar, né? O Neymar, não sei, acho que os dribles, né? A ginga do Neymar é bem, né, alguma coisa assim, lembra ele.